Almir me trocou e botou o irmão dele aqui. Dá tchau aqui, Willi. Pra gente continuar aqui, nossa parte do estúdio. Mas sabe por que eu vim pra cá? Porque eu quero mostrar uma coisa muito interessante pra você. Aqui, quando você faz um sistema de acabamento igual Almir faz, ele faz um sistema que você não precisa de massa corrida. Por quê? Ele alarga muito mais as juntas e depois o lixamento, ele vem com uma lixa, né? Não é muito grossa, é uma lixa mais fina, pra poder suavizar a massa. Dessa maneira, ó, a gente tá pintando direto em cima do gesso. Tá vendo ali, ó? Direto pra em cima do gesso e você não consegue ver uma junta. Não consegue ver uma junta. Olha só isso. Não tem massa corrida. Então o que que acontece? Você faz um acabamento que você alarga mais. Alarga bastante, por mais que depois seja um tempo aqui, ó. Tá vendo que a gente alargou e lixou? Mas isso suaviza. Aqui no rebaixo você tem o acúmulo de massa que precisa. Então a massa que você precisa ter mais fica acumulada aqui no rebaixo. E na de topo, olha só como é que fica a de topo. A de topo fica a largona. Mas aí o que que acontece? Como ela tá largona, você vai suavizando ela aos poucos. Ó a largura, gente. Isso aqui é um negócio... O homem também exagera horrores, né? Mas é um negócio que aí você suaviza e o acabamento fica perfeito. Olha essa quina também. Então toda essa parte de acabamento e essa quina daqui, ele fez com aquela espátula de cantinho de L. Então foi com um negócio diferenciado. Esse aqui eu não tinha reparado. Olha! Gente, olha a parte que linda do painel. Cleanel, clínio. Olha que lindo. Nossa, vai ficar demais. Caraca! É que ficou com uma cor um pouco parecida da placa, né? Gente, tô apaixonada. Gente, essa placa da Knauf tá maravilhosa. Tá maravilhosa mesmo. E o legal é que o desempenho acústico aqui dentro do ambiente, nossa, ficou muito bom. Lembrando, todos os materiais são para absorção acústica, tá? E o nosso queridinho painel. Então, olha, pra vocês verem. Essa placa aqui, ó, é a Fonic. E por que eu botei a Fonic? A Fonic é uma placa que ajuda na parte de isolamento acústico. Isolamento é quando o som não sai de um ambiente para o outro. Tá certo? E a gente tem outro ponto que é conforto ou condicionamento acústico. Que são aquelas placas perfuradas daquele lado. Tá certo? Essa daqui da Knauf, essa daqui da Ova. São placas que ajudam na parte do quê? Da reverberação interna. Aquele eco. É você não ter aquele eco horrível. É você ter um som mais limpo. Que ajuda na hora de você entender as pessoas quando elas estão se comunicando. E aqui é o nosso queridíssimo hábito. Em que a gente vai pendurar várias coisas diferentes. E é aquela placa que você não precisa de nenhum reforço pra pendurar nada. Gente, tu bota o parafuso, tu bota a préca, tu bota o que quiser. Cara, a placa é muito, muito, muito mesmo resistente. E eu vejo muito futuro pra essa placa em obras residenciais principalmente. Que é onde que a galera tem um pouco mais de resistência, né? Escritório, comercial, indústria, a galera tá mais acostumada. Agora, residencial, o pessoal fica um pouco mais inseguro. E essa placa aqui vai fazer toda a diferença. Você pode ter certeza. Então tá ficando maravilhoso, né? Gente, agora olha essa junta aqui perfeita, ó. Cara, não tem que ficar perfeita, sério. Deixa eu botar a câmera aqui, ó. Perfeito, né? Impressionante. E tudo isso você vê que é simples, né? Você alarga muito, você vê. O cara largou até aqui, ó. O acabamento, tá vendo? E depois vem no lixamento. Agora uma dica importante. Lixamento, não lixa com a mão. Usa um pedaço de madeira, ou usa um pedaço de placa. Usa aquela própria, aquele negócio que é uma madeira com uma alcinha bonitinha pra você lixar. Por quê? Você consegue lixar com planicidade. Controle. Quando você bota a mão, vai o quê? Vai ondulações da sua mão. A sua mão, entendeu? Ela é do lado, a mão não é reta. Então é muito importante você tomar esses cuidados em toda obra. Mas fora isso, olha, o estúdio tá maravilhoso. Coisa importante. Tinta pra drywall, né? Você que tem dúvida para a pintura do drywall. O que é importante que eu vou te dizer? Dependendo da tinta, né? Dependendo da pintura que você vai estar usando. Dependendo da marca e da qualidade, muitas vezes talvez você não precise, talvez, tá? Talvez você não precise de uma seladora. Mas eu gosto sempre de trabalhar com seladora. Por quê? Ela ajuda muito na absorção e no recobrimento. E aí muitas vezes, como é o caso daqui, ó, vocês estão vendo? Uma demão é mais que o suficiente. Você passa uma demão, né? Passa uma demão só pra poder pintar a parede. Olha só, cara, que economia de tempo, que economia de dinheiro. Aí você vai falar, ah, Helena, mas essas tintas são mais caras. E esse é todo o restante que você tá economizando. Então aqui você pode ver, ó, uma demão acabou de pintar, não consegue ver nada. Tudo isso aqui é qualidade de tinta. A qualidade é uma tinta mais premium. Por exemplo, pra pintar drywall, sem propaganda nem nada, viu? Que eu não ganhei tinta, não. Mas eu gosto da tinta da Sherry Williams. A Sherry Williams é maravilhosa, aqui, ó. Foi a que a gente usou aqui, inclusive, também. Você tá vendo? Olha o recobrimento, cara. Fica um negócio assim, ó. Fora, 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 de sério. Então vocês estão vendo. Se você tem dúvida sobre pintura pra drywall, é que, ó, pintado, não pintado. Pintado, não pintado. Funciona bem direitinho. E outra coisa importantíssima que várias pessoas não respeitam é o tempo de secagem. O tempo mínimo de secagem, tá? Da pintura. No gesso acartonado são 4 horas. Você tem que esperar, no mínimo, não no mínimo, 4 horas entre uma demão e outra. Entre um material e outro. Você passou uma seladora? Mínimo 4 horas pra poder começar a pintar. Você deu uma demão, quer passar outra? Mínimo 4 horas pra começar. Porque quando você não espera, fica uma tinta molhada em cima da outra e elas não funcionam direito. Demora pra secar, depois pode manchar. Ah, então não vale a pena. Não vale a pena misturar, mas maravilhoso, né? E por último, a gente vai botando essas espumas acústicas aqui em cima, gente. Olha, mais maravilhoso que isso. Impossível. Você não tem ideia. Tô apaixonada. Ó, a gente vai começar a instalar agora, né, no estúdio da Dama, a nuvem acústica. Que é da OVA. É muito legal, como vocês podem ver. É uma nuvem. E ela é um material fonoabsorvente. E olha como é que a instalação dela é bem simples. A gente tem essa pecinha daqui, em que a gente, com um parafusinho, como é um sistema bem leve, você fura e isso aqui vai ficar preso no teto. Depois que você furou e botou isso no teto, você pega esse outro pedacinho daqui, passa por dentro do fio metálico que eles mesmos mandam e enrosca. Enroscou, vai ficar isso aqui preso no teto, aparecendo no teto, tá? E aí, dependendo do seu forro, você usa o parafuso mais curto ou mais longo, tá? Nesse caso, a gente tá botando o parafuso 25 de grão mesmo. Aí você tem o fio de aço. Fio de aço na outra ponta, a gente vai colocar essa outra brasilha. E aí, como é que funciona ela pra vocês verem? Ela tem uma travinha aqui, ó, que você aperta desse lado, que dá pra você tirar o fio. Foi o que aconteceu, a gente apertou a travinha e tirou o fio. Então você tem essa travinha. E aí, é muito legal, ó, tem a setinha já pra você seguir. Aqui tem a setinha pra eu seguir. Então aqui, ó, aqui eu enfio o fio de aço. Passei o fio de aço. Ele vem de um lado, aí ele entra no outro, como se fosse tirante de forro. Imagina, tirante de forro, sabe, que a gente faz? E aí fica aqui. Então você faz essa trava. E aí, o que que acontece? Dessa maneira, você consegue botar o fio bem comprido e depois ir ajustando e depois você só vai cortar esse excesso daqui, né? Então você puxa de um lado, puxa do outro e vai ajustando. E aí, essa alcinha, a gente prende nesse ganchinho que vem aqui da espuma. É um sistema bem simples de instalação que dá pra você fazer. Essa parte feia daqui de trás não fica aparecendo. O que você vai ver no teto, bonitinho, vai ser esse lado daqui da espuma e que vai ajudar na absorção acústica. Bacana, né? O William vai começar a fazer marcação no teto pra gente poder prender os ganchos e depois instalar a nuvem. Olha que coisa mais linda e super prática. Tá vendo o zoom lá em cima, ó? Olha essa daqui já instalada como é que fica. Só o parafusinho e os aqueles dois sistemas que eu mostrei pra vocês. Olha, ó. Viu que ele botou no ganchinho? E vai e levanta. Gente, tô apaixonada. Olha que lindo. E com o material super leve, só um parafusinho de gesso mesmo pega, né? Ficou bom, né, William? Ficou. Pra quem não conhece o William, esse aqui é o irmão da Alminha. Versão mais velho e mais experiente, né, William? Conta aí. É, só um pouquinho. Gente, vai ficar demais. Tô apaixonada. Vantagens de se tomar Rosângela na vida. Olha que coisa fofa, gente. Nuvens acústicas instaladas. Cada cenário bonitinho. Olha esse daqui, cantinho, já tá pronto. A gente vai botar só os paraducalhos ali queira. Eu posso mostrar meus cenários pra vocês? Que esse aqui é o número um. Azul, fofo, gente. Olha que coisa fofa. Fofíssimo, né? Aí, vamos lá. Deixa eu girar aqui. Esse aqui tá faltando terminar os... Vou botar os bagulhetinhos. Olha esse cenário dois. Vocês vão ver em vários cenários diferentes. Olha o três. Ah, coisa fofa, família. Aqui é o Pono Pono. Vocês conhecem? Entrego, confio, aceito e agradeço. Fofíssimo. E o terceiro é esse aqui, o de madeirinha, gente. Olha só, coisa fofa. Fala que não é coisa fofa. Aqui, gente, ó. Fofolete. Ali. Ah, ele tem um youtuber. Eu vou... Calma aqui, eu vou dar pausa e mostrar pra você. E olha esse último aqui. Youtuber. Adorei. Olha a minha nuvem acústica maravilhosa. Gente, ficou uma coisa linda, né? Tô apaixonada. Tô apaixonada. Fala sério, que você não ama muito paixão também. Tô apaixonada. 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 Tô apaixonada.